Eu não sei falar muito bem o nome delas, mas eu sei que é um grupo constituído do por mães, então vamos lá que a gente vai reagir ao debut dela, acho que é com Hua Hippie, então vamos lá, 3 e play, é Mamadol gente, eu nem sabia que elas vieram de reality, né, e eu nem sabia da existência, eu sou sub e agora elas debutaram, uh, olha o poder dela gente, eu sei que uma das integrantes gente tem 41 anos, gente, eu fiquei chocado de ter que debutaram né, porque não é, não é acostumado a ter idol debutando com essa idade, não, eu tô amando a música gente, uh, o quê? tamo destino totalmente diferente, nossa eu pensei que ia, gente, tamo destino, tamo destino tamo destino totalmente diferente, não pensei que ia ser assim, eu pensei que ia vir um, bom, uns trondãozão, mas eu amei e a criografia, ô there's et de refrão, uh, uh, oh, 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 Atitude Nossa gente, eu amei elas Uh, trocou de look É um MV bem simples, né gente Mas eu não ligo muito pra isso Eu gosto mais dos looks E da música mesmo Olha isso Eu fiquei chocado E eu acho que isso não é um refrão É um pré-refrão Mas eu amei Esse negócio lento Muito diferente Eu amei essa parte Eu amei Eu acho que aí é o refrão Nossa, mas eu tô chocadíssimo Com esse refrão, gente Olha isso Imagina essa música no evento de K-pop, gente Vai ser tudo Eu pensei que não ia ter break Meu Deus Eu amei ela, gente Elas têm uma atitude Arrasaram Eu tô sem palavras, gente Sem palavras Elas arrasaram Eu amei o debut delas Eu tô agrancioso pra ver os próximos passos delas, né? Mas eu amei Então foi isso O vídeo de hoje Não esquece de se inscrever Deixa o seu like Me seguir na rede Se você acha que tá aparecendo aqui na tela E também na descrição do vídeo Tchau, tchau